E com a alta no preço dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro já admitiu a possibilidade de zerar os impostos da gasolina e criar então um auxílio para taxistas e motoristas de aplicativo. Quem traz esses detalhes pra gente é o Alex Gusmão. Bom dia. É proibida por lei em ano eleitoral. Fato é que a escalada de preços dos combustíveis gera um efeito dominó. O combustível é peça-chave no comportamento dos preços de uma maneira geral. Aquele tipo de componente da inflação que é comum a diversos setores. É o caso dos alimentos, que viajam muito de caminhão até chegar à mesa do consumidor. E o brasileiro sente o efeito dos últimos reajustes. Os transportadores alegam que já trabalham com uma margem de lucro reduzida. Quando o diesel aumenta, o frete sobe também. As empresas ligadas ao turismo estão preocupadas. A Latam já anunciou que pretende reajustar as tarifas entre 25% e 30%. A Gol e a Azul ainda não confirmaram.